Domingo Até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Se amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Cola seu rosto no meio Vai lá, chega mais perto de mim Vai lá, passa de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Cola teu rosto no meio Vai lá, chega mais perto de mim Vai lá, passa de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Domingo, quero te encontrar E desabafar E desabafar Todo o meu sofrer Estar ao seu lado E esquecer de tudo Tudo o meu sofrer Tudo o meu sofrer Tudo o meu sofrer Cola teu rosto no meio Vai lá, chega mais perto de mim Vai lá, passa de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Se tudo você tem melhor Se tudo você tem melhor Pior é te perder Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é se perder Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Namorado, namorado, amar você é bom demais É tudo que eu posso ter, de tudo você tem melhor Pior é te perder, amor Pior é te perder, amor, amor, amor Pior é te perder, amor, amor Domingo